Invitamos a todas as pessoas, a todos os interessados, a todas as clientes de saída de gostar da gastronomia, a conhecer sabores diferentes, para que nos visitem del 6 ao 17 de novembro, a nosso Festival Brasileiro, que estará disponível tanto no almoço como na cena, igual nos fins de semana. Nos esperamos para que... Temos um menu, onde as pessoas vão ter a opção de escolher o plato de fundo, entrada e postre, fazer a variedade e a combinação que gostam. E também aos brasileiros que vivem aqui em Lima. Esperamos vocês aqui para matar um pouco a saudade da comida brasileira. Eles vão sabores do Brasil, aqui no Novo Hotel Lima. Começando agora no dia 6, vai até o dia 17. Eu estarei pessoalmente aqui, é um prazer estar com o chefe Miguel, eu estarei pessoalmente aqui até o final dessa semana. Será um prazer receber os brasileiros também. Muito obrigado.